Se você quer... Eu vou dormir todo dia, um e meio da manhã, assim, quatro aqui, patatá. Deve, deve, meu menino. Deve. Um e meio da manhã. Aí, patatí, patatá, e tem que assistir, né? Senão eu não bordo. Olha, ok, pode tirar a música agora, vamos aqui. Olha, os suplentes da polícia militar se sensibilizam com a situação de mulher tetraplégica e decidem ajudá-la. Doar. Rosanilda Ferreira Ramos, 29 anos. Há quatro anos e meio ficou tetraplégica por causa de uma bala perdida. O drama dessa mãe de dois filhos, que hoje vive presa a uma cama e precisa de cuidados especiais, já foi mostrado aqui no patrulha. Depois da matéria veiculada, muitas pessoas se sensibilizaram com a situação dela. Na manhã de hoje, bem próximo já do Natal, uma surpresa agradável para a Rosanilda. Alguns suplentes da polícia militar fizeram uma doação. A nossa equipe acompanhou esse momento de muita emoção. Nós achamos por bem fazer essa movimentação, essa ação solidária. Lembrando que nós já fizemos essa sexta movimentação solidária. Nós estivemos fazendo algumas doações, já de até uma tonelada, para algumas instituições, doações de sangue. Então achamos por bem, foi conversado entre a gente, nós conseguimos arrecadar todo esse material, não solicitamos a ninguém. Entre a gente mesmo, nós fizemos uma arrecadação e resolvemos comprar. Depois de deixar os produtos no sofá, na sala, na casa tão pequena que vive com a Rosanilda, o encontro. Rose, em nome de todos os 824, das 824 famílias, e nós não somos 824 homens, nós somos 824 famílias, a gente está te entregando essas doações, que eu sei que não vai sanar seu problema, mas pelo menos vai ajudar no que for necessário. Pelo menos para você ter um bom final de ano, um bom Natal, diante da sua situação. Nós sabemos que é muito difícil passar pelo que você está passando, mas nós esperamos com esse gesto, pelo menos sanar um pouco dessa dificuldade que você vem passando e lhe ajudar. E que isso não pare só por aqui. Queria pedir para outras pessoas também que possam ajudar também, que venham ajudar também, porque isso é uma coisa constante, tem que estar sempre acontecendo, porque hoje não adianta só a gente ajudar agora e simplesmente parar. Temos que continuar fazendo essa ajuda, continuar dando essa ajuda, entendeu? Para que você venha a, pelo menos, conseguir ter uma vida melhor. E sorriso assim é de esperança? Ai, estou feliz hoje. Hoje eu estou feliz mesmo. Os meninos voltaram, eles saíram que iam voltar, né? E voltaram, né? Com muita ajuda, graças a Deus. Estou muito feliz mesmo. No final, o sorriso de Rosaneira. O retrato fiel da esperança de que um dia, tudo pode mudar para melhor. Para quem quiser ajudar a Rosemilda, a Rose, pode ligar para o número 8717. Está no seu vídeo, 8717-7245. 8717-7245. Fazer sua doação. Agora você vê, Rivaíl de Santana, um dos 824 suplentes da Polícia Militar, passaram no concurso, mas que o governo até hoje faz de conta que vocês não existem. Essa é a realidade. E eu sei muito bem do sofrimento e das dificuldades que vocês tiveram para arranjar dinheiro para pagar o concurso, das dificuldades que vocês deixaram de fazer alguma coisa porque estavam contando, até hoje contam, com o chamado do governo do Estado, a convocação de vocês, mas vocês ainda com tudo isso, vendo as famílias, 824 famílias, passando dificuldade, que estão? Vocês estão desempregados. Empregado pode não estar, já com um emprego estável, já, dentro do governo do Estado, na polícia, dando segurança para todos nós que estamos precisando, com um déficit de policiais incrível no Rio Grande do Norte. E vocês arranjam ainda tempo. Tiram o dinheirinho, 10 reais daqui, 10 reais daqui, 10 reais dali, 20 reais dali, para se juntar e comprar as fraldas, as coisas necessárias para uma jovem que teve aí, sofreu uma bala perdida, um tiro de bala perdida, meu Deus do céu. É, há quatro anos isso aconteceu. Eu quero aqui louvar, aplaudir o gesto de vocês, policiais, que eu considero vocês policiais. Não sei quando é que o governo vai olhar para vocês assim, com bons olhos. E será que vai ser na campanha no ano que vem? Hein? Acho que não. Mas vamos ver, vamos contar, para que agora já, depois do carnaval, o mais rápido possível, possa trazer vocês para o seio da sociedade potiguar. Vamos colocar para trabalhar 824 homens e sustentar, vamos dar de comer para ele dar a 824 famílias. Pelo menos isso. Parabeniza vocês a ação. Parabéns, Feliz Natal para todos vocês.